porque o glúten era uma percentagem muito pequena do trigo. Com a melhora do trigo, o trigo hoje é estrangênico, cada vez que você melhora a produtividade do trigo, você aumenta a concentração de glúten. Nos últimos 40 anos, nós aumentamos em torno de 400% a concentração de glúten no trigo. O organismo não sabe como lidar com esse glúten, porque esse glúten tem uma proteína chamada gliadina, que estimula uma série de outras proteínas e inibe outras proteínas na parede intestinal e provoca uma absorção inadequada de nutrientes e inapropriada de proteínas e gera uma porção de coisas, porção de problemas, inclusive infarto ambiocárdio, que vai arrebentar no elo mais fraco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto